E os íntimos pásaros e os ventos trouxeram de longe, reservas de pranjo. E os brancos voltaram de amores em suas canções. E nesta mistura de passos nasceu o teu canto. Brasil, minha forma envelhecida já adorou os teus brazões. A expressão como vira das maiores canções. Também. A pereza deste céu, o azul é mais azul. Brasil, minha forma envelhecida já adoração. Brasil, minha forma envelhecida já adoração. Mas agora que eu vou embora. Brasil, minha forma envelhecida já adoração. Brasil, minha forma envelhecida já adoração. Não te deixe a caminhar No céu, no mar, na tela Canta, Brasil No céu, no mar, na tela Canta, Brasil Brasil Minha voz enverrecida Já adorou os seus braços Não me esqueçam Mas com convidadas Mais abençoes Também Na beleza, bicho e céu Contra a sua é mais a sua No Brasil eu cantei De nota azul Mas agora é o meu pai Meu Brasil quer escutar Mas cresce, tá sem bandeja Para o sol, para o rio e o mar Oh, esse rio não Seu Brasil já é Um continente a caminhar No céu, no mar, na tela Canta, Brasil Com o céu, no mar, na tela Canta, Brasil E aí E aí E aí Música 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 Música